Ai ai amiga, meu cabelo já está bonito Mas eu estou despreocupada, Ludinha Porque eu quero uma coisa que eu posso reduzir Na festa Eu quero arrasar lá Ah, ah, Sheila Tem uma receita que é muito boa Você põe o galho da morta Põe na salsinha ou na bosta Ah, sim mesmo Vai chover de homem aos seus velhos Obrigada A murta Mirtus comunis É uma planta originária da Europa Erva regida por Vênus As flores de murta Atraem sorte e amor A madeira propicia juventude A murta é uma planta Distingente, refrescante E age contra leucorreia E inflamações nos pulmões Também é usada popularmente Para fazer cair o envigo dos bebês Deve-se beber o chá Feito com folha de murta Durante três dias Se quiser ter sorte e sucesso Em assuntos amorosos